Olá, senhoras e senhores, eu sou o Polo, o engenheiro de aplicação de iluminação. É minha honra apresentar para todos sobre a iluminação de encastrar do tipo split da série de novo conceito de design. Primeiro, vamos conhecer sua diferença de aparência. Esta nova iluminação de encastrar do tipo split a partir do seu design, tendo um novo conceito de iluminação diferente do resto. Como você está vendo, seu corpo é feito da caixa da lâmpada de alumínio de fundição de molde com pulverização eletrostática na superfície e, em seguida, montado com porta-lâmpada, é um módulo luminoso equipado com forte luz LED e poder de acionamento. No design do módulo luminoso, a fonte de luz LED e o poder de acionamento são combinados pelo engenheiro para facilitar a substituição do usuário final. Em comparação com a iluminação de encastrar tradicional do tipo integração, este produto tem um conceito de economia de energia e humanização. Em primeiro lugar, se acontecer mudança no uso de ambiente do espaço e no clima, você pode facilmente mudar. Quando estiver no inverno frio ou na necessidade de criar uma luz doce e confortável de ambiente, pode escolher a instalação do módulo luminoso da cor branco morno. Quando estiver no verão quente ou na necessidade da luz fresca e brilhante de ambiente, pode substituir para o módulo luminoso da cor branco frio. Você é o mestre de DIY da luz. Em segundo lugar, vamos falar sobre como a iluminação de encastrar do tipo split resolve o problema de uniformidade da cor e brilho do espaço de iluminação. Muito espaço e ambiente na vida precisa da uniformidade muito rigorosa da luz, tais como iluminação pública em centros comerciais, lojas de roupas e acessórios, hospitais, escolas, aeroportos, etc., nos quais necessitam uma uniformidade muito elevada da luz. Quando for necessário substituir por causa da danificação das luzes ou depreciação dos lumens, vai normalmente realizar a substituição em lotes de uma só vez, a fim de garantir a uniformidade da temperatura de cor e brilho do espaço de iluminação. Se adotar a iluminação de encastrar LED do tipo integração nos locais mencionados, o que será substituído é a iluminação toda, não só a fonte de luz, equivalente a realizar uma reconstrução do sistema de iluminação. Nossos engenheiros têm considerado inteiramente este problema no design da iluminação de encastrar do tipo split. Para que faça sua substituição mais fácil e conveniente, somente precisa girar suavemente. A substituição do módulo luminoso é muito fácil em comparação com a reconstrução do sistema de iluminação. Finalmente, vamos discutir um problema fazendo usuários muito chateados. Quando as luzes LED do tipo integração forem substituídas, sempre vai danificar o teto da parte de instalação e precisa de reparação do teto após substituição. O que mais incomoda é manter a consistência da cor com o resto do original. Por vezes, até mesmo tem que ser totalmente redesenhado. Assim, após a substituição, os problemas apenas começam. No caso da iluminação de encastrar do tipo split, se ela precisa ser substituída por causa da depreciação dos lumens e próximo ao fim de vida útil ou a danificação do poder de acionamento, só precisa substituir o módulo luminoso sem necessidade de remover o corpo. Isso resolve perfeitamente o problema de danificar teto e também reduz o alto custo necessário para a substituição de lâmpadas. Trata-se de um enorme prazer em apresentar a iluminação de encastrar do tipo split de novo conceito de utilização. Como os designs anteriores, com base na aparência distinta, temos lançado uma série de produtos com potência de ampla gama e, em seguida, podemos conhecer mais sobre as suas dimensões específicas e especificações. Senhoras e senhores, eu sou Polo, o engenheiro de aplicação de iluminação. Vamos nos encontrar no próximo lançamento. Nós somos assim, insistindo na qualidade, fazendo inovação contínua, confiáveis. O fabricante de produtos de iluminação comercial LED, QYTY. Profissional e prudente. A especialista de fabricação.